Ruas sem asfalto, mato alto, casas sem água e sem energia elétrica. Esses são alguns dos problemas enfrentados diariamente pelos moradores dos loteamentos Alferville e que devem ser alvo dos estudos que serão realizados com a criação de uma comissão especial de vereadores. A proposta foi aprovada em primeira discussão na semana passada. É um loteamento que não saiu do papel, né? Um loteamento que os moradores tiveram que invadir, tiveram que morar, mesmo sem condições de moradia, mas precisavam de um local, um local que pagaram por isso, né? E hoje eles sofrem as consequências de terem que mudar sem a estrutura necessária. A regularização é o principal pedido dos moradores do Alferville desde a construção das primeiras casas. Os loteamentos estão embargados pela Justiça desde 2001 por falta de infraestrutura e riscos ambientais. Com a regularização, os moradores esperam que o poder público possa oferecer melhores condições para quem vive no local. Não tem policiamento, não tem segurança, não tem farmácia. Se você quiser, não tem condição de ter uma lanchonete, um supermercado, ônibus. Tudo que você pensar que é direito do povo, que a gente paga IPTU por isso, imposto, nós não temos aqui. Sem a segurança necessária para brincar no bairro, as crianças ficam dentro de casa. No lugar do asfalto, a terra e buracos. Fica difícil até para os carros passarem. Um dos exemplos do abandono do bairro é este local. O que era para ser a avenida principal, deu lugar ao mato. À noite, ninguém sai de casa. Os postes chegaram a ser instalados, mas a fiação foi furtada. Para iluminar as residências, os moradores tiveram que comprar transformadores e fazer a ligação elétrica. O consumo é dividido igualmente por todos. Márcio, uma das principais reclamações dos moradores é o esgoto. Correto. É como você pode perceber aqui, o esgoto está totalmente a céu aberto, porque ele não tem ligação com nenhum esgoto da cidade. E o cheiro é absolutamente insuportável. E ele está lotando todas as galerias. E quando terminar de lotar, não sei o que vai fazer o pessoal. Se não der jeito nisso. A água que deveria ser distribuída para as casas só serve como criadouro de mosquitos. O caminhão-pipa passa três vezes por semana para abastecer as residências. Coleta de lixo, transporte coletivo e mais segurança são algumas das questões que os moradores esperam resolver com a regularização. E a comissão de vereadores deve procurar alternativas para que isso aconteça. O projeto para a criação da SEVE deve entrar em votação em plenário nas próximas semanas.